A recuperação para gerar a supercompensação requer muito do seu descanso. Você tem que dar o estresse, que vai dar aquela estressada no organismo, mas depois tem que desacelerar para conseguir recuperar e supercompensar esse esforço. Seu corpo vai estar lesionado depois de um treino? Lesionado, ok? Micro lesões, você exagerou, você puxou do seu organismo. Com uma boa alimentação, com um bom descanso, você tende a se recuperar. Se você não tem uma boa alimentação, se você não tem um bom descanso, essa recuperação tende a ser mais esticada. Só que você tem um cronograma a ser seguido, né? Pensando que você descansa bem, que você se alimenta bem. Aí daqui a pouco, na hora que o seu corpo está pedindo para você ainda descansar, você vai seguir o organograma lá, o schedule, que está lá para você fazer direitinho. Só que você tem que descansar, não era para você fazer ainda aquilo. Seu corpo ainda não está recuperado. Então você chega a um ponto que você já está desgastado, você dá outra pancada, pum! Aí rompe, digamos assim. Rompe a fibra, rompe a sua saúde, a sua sanidade também. Porque atleta machucado não tem coisa pior, né? Não treinar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto